Música Dia pra dia, pronto pro jet Cheio de autoestima Do seco to leve Levando a vida Do jeito mais suave As lenas se entregam Na jogada de mestre Manda buscar, manda buscar Cid la barra, cid la barra Vamos se endoidar Vamos se endoidar Traz um pouquinho pra nós brigar Hoje é seco Hoje é seco a um Mais mulher pra se inventar Mas tá o terror Mas tá o terror Tipo o caçador Nós vai dançar E o mundo explorar Qualquer coisa não há Se vocês querem gostar É só me ligar Que eu vou aí buscar Querem o que eu estou tendo Já tô na frente assim, tem dor Puxa em frente, passa e deixa a fumar Subi, subindo Elas tão enlouquecendo Mais um pouco tão querendo Estão de abarração da garração Dos maluqueiros Dos maluqueiros Dos maluqueiros Dia pra dia Tô pronto pro gente Cheio de autoestima Do centro pra leve Levando a vida Do jeito mais suave As lenas se entregam Na jogada de mestre Manda buscar, manda buscar Vem vindo Sinto em lavar Sinto em lavar Vamo se endoidar Vamo se endoidar Vamo se endoidar Fortemente potente É só a sorte na cara Na cara da sociedade Vamo se endoidar Queôn vamo l ali Pra se endoidar Na iniciativa Transcrição e Legendas Pedro Negri